Martin Luther King uma vez disse O que mais me preocupa não é o grito dos violentos Nem dos corruptos, nem dos desonestos Nem dos sem ética O que mais me preocupa é o silêncio dos bons E aí, vai ficar em silêncio também? Hã? Quem deram louco como eu Notasse pelo que é teu e enfrentasse o governo Expondo teus pensamentos e cada medo de longos pesadelos Fazendo do cotidiano, cada dia violento por fora e por dentro Um caneca chove em moeda de despenso O mundo está incomoda, enxerga os defeitos Revolução é agora, transmissões modificam as notas Mas não existem barreiras quando o coração toca Eu me recuso a perder a mim mesmo Não busco fome se a mudança entre atitude e o sonho é curta distância Sei que poucos se importam fatos, histórias, prisões e vitórias Mortes e glórias, memórias de pessoas que sonharam acordados por uma nova aurora Sei que o rico ainda zomba do pobre que precisa de emprego Pra sustentar sua família, se der sorte Escapa do cano frio que na peste engatilha Quem tem o poder agora? Dinheiro ao cargo não vale nada De ambos lados mãe chora, classe social não importa Valores são perdidos a cada atitude remota Veja que corte profundo existe na minha pele e no meu país De que vale projetos escritos no muro agis O povo é sedado pela paz que os deixam por um triste Não quero que minha filha veja o que eu vi Não desista Espero que o desespero esteja próximo de um fim Com isso a sagacidade é a melhor defesa pra mim Meu punho será meu escudo, a bandeira de resistência ao ataque Com o microfone faço discurso até que a última gota de sangue se acabe Estou cansado disso e através do manifesto busco um novo caminho Mesmo que esse protesto seja o último suspiro Pelo meu povo ganho força e por eles ainda respiro Acasta, um novo sol de um lindo dia que raiou Manifesto sobre os prédios tudo desabou O povo saiu para lutar Pelas ruas da cidade do meu universo A gente tem que encontrar Vozes encontraram-se Encontrar Vozes não calaram-se Encontrar Sou vírus, epidemia, energia do agora Legado, verso de outrora Que sorri e o que chora A face antagonista A alvorada do sol O brilho de uma vista De quem avista o farol A braga sobre a lavoura Destruindo plantação Terremoto que abala toda a estrutura do chão O vento em sua fúria Que arrasta a multidão O manifesto se alasta Contaminando o coração Decepção Pela reprodução de quem nada fez Mais respeito e consideração Por quem trabalha sério Na canção com sentimento Momento em fluidez Sobre a ação da emoção Na construção de um manifesto Quebro correntes Habitumentos com estereótipos Torno-me presente Vou à frente Rafando rótulos Com força potente No oponente Cegando os olhos Servista pro horizonte E preso em meus portfólios Na estrada da poesia Abracadabra magia Mistério que se sentia Vinha da solidão Labirinto que me fazia Experiência trazia Saída que aparecia Linha da inspiração Que libertava e mostrava O caminho certo ao seguir E a censura e o boicote Um dia eu ia sentir Mas o amor que eu sinto aqui Tudo se pode suprir Onde a chama não se apagou Resistência, Cleiton, MC A avistar um novo sol Que lendo o dia que raiou Manifesto sobre os prédios Tudo desabou O povo saiu para lutar Pelas ruas da cidade Manifesto pra se encontrar Vozes encontraram-se Encontrar Vozes não calaram-se Encontrar Eu me rebelo, expresso, verso, avesso, protesto, impresso No congresso, arremesso meu manifesto nos portos de acesso Onde dito meu dever cívico, vívido em cada espírito Límpido, rito artístico, íntimo, insônio, vívido Atiro pedras em vidro, sentidos, ouvidos ouçam-me Aos vivos movam-se, envolvam-se Gritos, explodam-se por alvoradas, esplanadas, inchadas Almas agrárias, mortalhas, razão, estradas Por rodoviárias Magens, imagens, montagens, mensagens Quebra e grenagens Meus personagens reagem contra o aumento das passagens São estudantes, gentis, contra civis Hostis, alôs, os gis, matriz Contra fuzis e afins Assim, retiro o rima e suspiro Risco e atiro, reviro e conspiro Vírus transpiro quando respiro Liro se abrir e cubiram Os filhos do exílio seguiram Me ouviram, sentiram e partiram Seus hinos me inspiram, despiram Seus prédios, edifícios, escadas, serviços Concretos, ofícios, sacrifícios Deixam meus indícios Sobre caixas, megafones, microfones Sobrenomes, dentre faixas Minha fome consome Balas de borrachas Militância arrasta o povo em si Bombejo é mim, então sinto assim Rapadura e cleito MC Sou ativista e propago aqui sim Tudo de mim, eterno MC Não rende-se, manifesto não terá fim Quando olhaste bem nos olhos meus Deus 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 E aí